Amigos, é um fato novo no Internacional. O jogador Gariardo, que tinha certa, tinha como certo a sua saída para o Aulilau, acabou não acontecendo. O negócio não progrediu, o negócio retroagiu. O jogador, inclusive, se despediu dos colegas, se despediu de todos. A imprensa, inclusive torcedores e influencers, fizeram a comparação dele com o Yuri, as vantagens da negociação, e que o Inter não perderia nada com a saída dele. E agora o Internacional, seus influencers e sua torcida, estão diante de um fato novo. O jogador não sai, porque não foi pago os dois milhões de dólares prometidos pelo empréstimo do atleta. E ele, que já havia se despedido, retorna. Está outra vez à disposição. Será que o ambiente será o mesmo? Será que a cabeça do jogador com mais de 30 anos, já pensando nos dólares que estava ganhando e não se confirmaram, podem influenciar no seu rendimento como atleta? Vamos tratar deste assunto logo a seguir. Mas antes eu preciso te fazer um pedido. Dão like, ativa o sininho, vem pra cá. Traga a tua opinião, ela é muito importante. Eu sou o Darcy Filho. Isto é na vida de qualquer um, quando há a possibilidade de um grande negócio, especialmente quando o camarada está em fim de carreira, se estabelece a possibilidade de um grande negócio, a vibração é geral, é do atleta, é da família, é dos amigos, os torcedores, os dirigentes que vão ganhar dinheiro para o clube, todos ficam muito felizes. E ocorrem exatamente isto, ou ocorreu exatamente isto, até o sábado, domingo pela manhã, com o jogador Galeardo do Internacional. A sua possibilidade de saída para o Aulilau era tida como certa. Ele se dispensou e se despediu dos jogadores, não participou dos últimos treinamentos, estava com a bagagem arrumada, feliz da vida, pronto para viajar, quando o negócio não saiu mais. Porque o Internacional, precavidamente, precavidamente, entendeu. Olha, precisamos primeiro receber o dinheiro para depois liberar o atleta, porque o histórico dessas negociações com o mundo árabe não são muito entusiasmantes com o futebol brasileiro. Então, o que fez? O Internacional encerrou a negociação e parece, parece que de forma definitiva, porque o prazo para a negociação ser concluída é hoje, e o Internacional já estaria outra vez colocando o atleta na equipe de trabalho, ficando à disposição do treinador Abel Braga. Agora é preciso saber como reage o atleta, como reage. Como ele vai conviver este momento? Porque torcedores do Internacional, dirigentes, influencers, o Internacional, ao fazer a justificativa do empréstimo do atleta, que é agoniador da equipe, ao proceder, ao permitir o empréstimo do atleta, fez isso com um argumento muito simples e verdadeiro, de que o Internacional tem um substituto para o seu lugar. O Yuri, o Yuri Alberto, que veio do Santos, e alguns, de forma arrojada, dizendo, olha, é muito melhor do que o Galeardo. E acredito até que seja, e acredito até que seja. Mas tem argumentos que não se podem, das entidades oficiais, se tornar público. É preciso ter muito cuidado, porque se dá uma zebra, se não se concretiza uma negociação como esta, o atleta retorna. E aí é um outro processo. Muitas vezes, quando demora a negociação, o atleta cai de produção porque ele fica preocupado. Vou ou não vou, saio ou não saio, é a chance da minha vida. Imagina um jogador com mais de 30 anos, que teve a chance de sair, de fazer definitivamente a sua independência, e não obtém esta vantagem, não obtém esta negociação. Como reagirá daqui para frente? É uma outra questão, é uma outra questão. É um problema que o Internacional tem para resolver. O Galeardo se despediu dos colegas, arrumou as malas, sonhou, mas permanece no Beira Rio ganhando a mesma coisa. Um abraço.